Flamengo e Corinthians tem juntos cerca de 55 milhões de torcedores, mais do que a população da Argentina ou de qualquer outro país da América do Sul. E é justamente para conquistar a América que as nações alvinegra e rubro-negra se enfrentam. Nesta quarta tem o jogo de ida das oitavas de final da Libertadores, no Maracanã lotado. As equipes chegam em diferentes condições emocionais. Porque o Corinthians perdeu o estadual, mas não acabou o mundo. Para o Flamengo acabou. Depois da derrota para o Botafogo, o rubro-negro entrou em turbulência, com a queda do técnico Andrade e a entrada provisória de Rogério Lourenço. Ainda tem o fato de o Corinthians ter feito a melhor campanha da fase de grupos, enquanto o Flamengo foi o pior entre os que conseguiram a classificação. Por tudo isso, aquele papo de que clássico não tem favorito virou balela. Para Roberto Carlos, tem sim. Só que, ao contrário das evidências, para ele, o favorito não é o Corinthians. Nesse jogo, eu acho que o Flamengo é o favorito para jogar no Maracanã. E nós temos a possibilidade de decidir essa classificação em casa. Então vão ser dois jogos maravilhosos. Mas o que de verdade não tem favorito é o duelo entre Ronaldo e Adriano. Porque os dois estão muito mal esse ano. Ronaldo só fez dois gols nessa Libertadores. E Adriano, um. Roberto Carlos defende o companheiro de time. O Ronaldo é um jogador que, para esse tipo de jogo, ele se concentra muito e se motiva muito também. Nas ruas do Rio, os torcedores não parecem muito preocupados com o Ronaldo. Como é que é o Ronaldo? Mete medo? Mete, cara. Já pensou? Cai em cima de alguém gordinho daquele jeito, vai machucar o cara. Ronaldo assusta? O Ronaldo está cansadinho, cara. Vai levar um bonecão lá, levar umas menininhas lá do Paraguai lá, que ele fica tranquilo, ele perde até o foco do negócio. Tem gente dando sugestão para Ronaldo e Adriano. Passou a fase e veio aposentar os dois. Quem sabe nos jogos mais importantes do ano, o Fenômeno e o Imperador façam o que se espera deles.